E aí, pessoal? Olha quem tá aqui, eu mesmo, Pastor Raul, com mais um episódio delicioso, maravilhoso do nosso catecismo. Isso mesmo, a gente tá vendo o catecismo de Heidelberg, lembrando que a gente tá vendo todos os catecismos reformados. Já vimos o catecismo Nova Cidade completo e agora estamos vendo talvez um dos mais queridos que eu tenha na minha caminhada de fé, que é o catecismo de Heidelberg, tá bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver a lição número 26. Antes da gente ver a lição número 26, ou pergunta número 26 do catecismo, porque catecismo é um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e dá joinha nesse vídeo pra você ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal e nós, o Nascido de Novo, queremos você conosco. Então vamos lá. Pergunta número 26. Em que você crê? Quando diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio que o Eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada céu e a terra e tudo que nele há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providências eternas, é o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ver essa primeira parte. Então eu creio que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o que criou todas as coisas. Jesus Cristo é o verbo de Deus, pessoal. E Deus, o Todo-Poderoso, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, o Deus Espírito Santo, nós vimos que todos estão no mesmo patamar, todos são Deus, que ao mesmo tempo são um único Deus. E o Deus Pai é o Poderoso que criou todas as coisas, criou o universo, criou o planeta Terra, criou a nós, nos deu fôlego de vida. E nada existe sem estar dentro dele. E que nós, e ele, sustenta e governa por seu conselho, pelo conselho de Cristo e providências eternas. É o meu Deus e meu Pai. Então o Deus Pai não é apenas Pai de Cristo, é o nosso Pai. É aquele que é o nosso Pai. Por causa de seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma. Deus nos suprirá de tudo necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. Ele vai suprir tudo, pessoal. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua questão, mas o Senhor vai suprir. Por quê? Porque nós temos o foco de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E ele suprir, olha só, o necessário ao corpo e à alma. Então ele não vai nos suprir do que comer, do que beber. Engana você se você pensa que é o trabalho do seu braço que traz algum ganho para você. Não é. O que traz o ganho é o nosso Deus. O que traz o ganho é o nosso Deus que prepara todas as coisas para nos sustentar. tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Sem Deus, pessoal, nós não temos alma. Sem Deus, nós não temos como viver de maneira alguma. Nem da maneira terrena, nem da maneira espiritual. E que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Sim, nós teremos aflições, nós teremos problemas, nós teremos tristezas, nós teremos lutas. Mas o Senhor vai converter toda a adversidade em bem para cada um de nós. Não sei o que você está passando, mas essa tua tribulação vai ser convertida em bem para nós. E ele assim pode fazer porque é o Deus Todo-Poderoso, mas o que quer fazer, porque ele é Pai fiel. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer. Ah, pastor, mas ele pode fazer o que me garante. Ele é fiel. Ele é nosso Pai fiel e maravilhoso. E por isso ele vai fazer porque ele é um Deus Poderoso, fiel e que nos ama. A base bíblica para tudo isso está em Gênesis 1, 2, Êxodo 20, 11, Jó 38, 39, Salmos 33, 6, Isaías 44, 24, Atos 4, 24, Atos 14, 15, Salmos 104, 27 a 30, Mateus 6, 30, Mateus 10, 29, Efésios 11, João 1, 12 e 13, Romanos 8, 15, 16, Gálatas 4, de 4 a 7, Efésios 1, 5, Salmos 55, 22, Mateus 6, 25 e 26, Lucas 12, 22 a 31, Romanos 8, 28, Gênesis 18, 14, Romanos 8, 31 a 39, Mateus 6, 32, 33, Mateus 7, 9 a 11. Essas são as referências bíblicas para essa lição número 26 aqui do nosso Catecismo. Não se esquece, pessoal, de baixar os nossos e-books grátis. Nós temos três e-books gratuitos para vocês. Olhe o link aqui embaixo que vocês têm, o link para conhecer nosso curso de teologia, e-book, nosso podcast, tudo bonitinho. Usa esse link que está na descrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.